Abertura Maria Juvia e filhas do Cotob prayer O que é que eu já vi mal? Depoisfedem-lhe para as escolas plaμηarem. O que é a mulher que escolhe para as escolas? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, não deixe-se falar mais. Olá! Não deixe-se falar assim. Obrigado. 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 Como se destes? Como se destes? Como se destes? Como se destes? Bendito sejais, Senhor, porque assististeis com a vossa graça nos momentos felizes e nos momentos difíceis da sua vida estes disposos. Ajudai-vos, nós vos pedimos, a conservar fielmente o amor de si, para que sejam testemunhas fiéis da aliança que contraísteis com os homens. O Senhor vos guarde todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e ao seguido na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho, que há Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Abençoai, Senhor, e santifiquei o amor dos vossos servos José e Ana, para que, entregando um louvo a estas alianças, em sinal de fidelidade, recordem o seu compromisso de amor e a graça do sacramento. Por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho, que há Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Irmãos caríssimos, e o feliz 25º aniversário do matrimónio dos nossos irmãos, Ana e José, passamos por ele para eles e para todos, e esposos, a graça de crescerem na dignidade do amor, dizendo com alegria, Nós lhe rogamos, Senhor, a ouvir-nos. Nós lhe rogamos, Senhor, a ouvir-nos. Nós lhe rogamos, Senhor, a ouvir-nos. Para que encontrem na separação da Eucaristia, fundo e desgotável, viável, vida e de paz, que mata a ser de tudo aquilo que em ela vem a ver, olhamos, Senhor, a ouvir-nos. Para que Deus dê a todos os povos, que se levam 25 anos de pensamento, a graça de um amor sempre maior, olhamos, Senhor, a ouvir-nos. Para que a nossa parte e em todas as nações se respeitem a liberdade religiosa e os direitos de todas as famílias, o adeus, ó Senhor. Nós lhe rogamos, Senhor, a ouvir-nos. Para que a Santa Igreja, a nossa Mãe, possa anunciar o movimento do Evangelho e educar os seus filhos para a vida interna, o adeus, ó Senhor. Nós lhe rogamos, Senhor, a ouvir-nos. Senhor, que um dia, um dia estes expulsos, pelo vinho que me dê-se o lugar do matrimónio, filhos destes, ao longo destes anos, a graça é que crescem no amor, azeia que, juntamente com os seus familiares, cheguem um dia a contemplar o Vosso Vosso, o nosso Senhor Jesus Cristo, ó Senhor, que é a Deus convosco, no nome da Deus Espírito Santo. Amém. 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 O que é isso? 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 Ah! O que é que tem? Não! Vem aí dentro! Isto! Vai lá ver que o que é que tem lá um... Olha só! Espera que o Maju tenha a fazer a piora disto! Estas são picantes! 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 Estas são picantes!